Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema agora é Como ele ou ela vai agir com você? Vamos descobrir, pessoal, como essa pessoa vai agir com você? Mentaliza a pessoinha que você gosta A pessoa que você tem um carinho E vamos descobrir como essa pessoa vai agir com você Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva A minha gratidão a todos vocês Que fazem do nosso canal um sucesso, tá? Gratidão total a todo mundo aí Gratidão pelos comentários A todo mundo participando da melhor forma possível E eu fico muito feliz, de verdade, tá bom? Como ele ou ela vai agir em relação a você? O que você vai fazer? Você vai mentalizar a pessoa nesse momento Vai mandar a sua energia, fecha os seus olhos Imagina a pessoa na sua frente, tá? Para que possamos pegar energia Para você poder ter um resultado aí Realmente Para responder a sua dúvida Para você ficar totalmente sanada com essas dúvidas, tá bom? Lembrando a vocês, tá? Peço que compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Siga o nosso canal Ative o sininho para você ser notificado Toda vez que um vídeo novo for pro ar Lembrando a vocês que a partir de semana que vem Às segunda-feiras De segunda a sexta Terá live aqui no canal do YouTube, tá? Sempre às 18 horas De segunda a sexta A live que era no Instagram Vai ser feita aqui no canal do YouTube, tá bom? Aí Atendendo o pedido, né? Da maioria das pessoas aí De segunda a sexta Às 18 horas Live aqui no canal Enigma do Oriente Onde você pode fazer a sua perguntinha Tem superchat Você pode participar de uma maneira Totalmente Mais ativa E fazendo a sua pergunta Na pergunta que está na sua mente Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E o nosso tema de hoje é Como essa pessoa vai agir com você Montinho 3 A pedrinha marrom Montinho 2 A pedrinha verde E o montinho 1 A pedrinha preta Bom, como vocês já sabem Eu vou dar continuidade Para o nosso vídeo não ficar comprido Afastei as duas opções Vamos na opção número 1 O montinho marrom Como essa pessoa vai agir com você? Feche os seus olhos Pensa na pessoa E vamos dar início Como essa pessoa vai agir com você? Vamos ver aí, pessoal Como essa pessoa vai agir com você? Mentaliza o ser amado Mentaliza a pessoa que você gosta Vamos lá Bom, para você, meu amigo Ou minha amiga Que fez a escolha aqui Pela opção número 1 Como essa pessoa vai agir com você? Eu vejo essa pessoa No momento Ela querendo ter Uma vitória com você Depois de muita luta Ou seja Essa pessoa se esforçou muito Muito Em relação a você E ela quer ter uma vitória agora O momento agora Que ela espera É conseguir ter uma vitória Por que isso? Porque essa pessoa Ela vem com um caminho Muito amagurado Ela vem com muito arrependimento Ela vem com muito sofrimento Tá bom? Essa pessoa está muito angustiada Por isso que ela sonha E deseja ter vitória Nesse momento com você Entendeu? Ela vem lutando muito Para consertar as coisas entre vocês Ela não perdeu a esperança De ter um relacionamento com você Ela quer Ela vai trabalhar cada vez mais Ela vai se dedicar cada vez mais Para superar os obstáculos As dificuldades Para poder tentar Consertar as coisas com você Eu vejo que essa pessoa É uma pessoa Que ela quer uma segurança Uma estabilidade com você E ela vai tomar cuidado Para fazer tudo Da melhor forma possível Para te tratar melhor Para tentar ser um ser humano Diferente Do que era Anteriormente Para muitos aqui É uma pessoa Que você já conhece Tá gente? Você já conhece essa pessoa Já tem um elo com essa pessoa Por algum motivo Vocês estão longe Mas eu vejo essa pessoa Com mais maturidade Tá? Eu vejo essa pessoa Querendo ter satisfação amorosa Com você Querendo ter Encontros com você Ela quer Te satisfazer Ela tem muito desejo Ela quer ser feliz com você ainda E é uma pessoa Que ela está vibrando Numa energia muito forte Tá? Essa pessoa É uma pessoa Que ela realmente Ela está mais equilibrada Ela está equilibrada Ela está mais racional Ela é uma pessoa Que ela Ela acha que é seu dono Essa pessoa acha Que pode sim Ser a pessoa Que você sempre quis Ele acha Ou ela acha Que você pertence a ela Entendeu? Por isso que ela luta Tanto por você Tá bom? Eu vejo que essa pessoa Vai agir com calmaria Vai agir Pra trazer uma renovação Um equilíbrio Nessa relação Provavelmente Pode ser um relacionamento Kármico Pode ser A ligação de vocês É muito forte Tá? Se a pessoa quer conversar Com você Quer ter uma conversa Franca Tá? Por que ela quer ter Essa conversa franca Porque essa pessoa Tem a pretensão De sair desse sofrimento Tanto você E essa pessoa Parece que estão Muito Muito sozinhos Estão sentindo Abandonado E essa pessoa Sem você Fica sozinha O sentimento dela É de solidão total Tá carente Não está bem Tá? E eu vejo Que ela quer Ofertar o amor Dela pra você Essa é a maneira Que ela vai agir Com você E logo Você vai ter Mensagem Nessa pessoa Tá bom? Eu vejo Essa pessoa Se movimentando Com muitos sentimentos E trazendo pra você Uma notícia importante Que você vai ficar Muito feliz Tá? Muito legal Essa pessoa Vai agir Com amor E vai agir Com a intenção De consertar As coisas Aí entre vocês Canal Enigma do Oriente Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarração amorosa Opção 2 A pedrinha verde Gente Como essa pessoa Vai agir Com você Mentaliza A pessoa Que você gosta Canal Enigma do Oriente Ativa o sininho Pra você ser notificado Compartilha esse vídeo Deixa no comentário A cidade O estado O país Que você está falando Participa Do nosso canal Que é muito importante Gente Como essa pessoa Vai agir Em relação a você Essa tiragem Tá sensacional Essa pessoa É uma pessoa Que tem muitos Sentimentos Desse relacionamento Essa pessoa Vem remando A vida dela De forma errada Tá Essa pessoa Vinha remando Vem remando A vida dela De forma errada E agora E agora ela acordou Olha só gente Quantas cartas Quantas cartas de início Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Cartas de início Pessoal Essa pessoa Ela quer Movimentação Que é um novo ciclo Com você Ponto Essa pessoa Quer a plenitude Ela quer finalizar Ela quer finalizar o ciclo Para começar um novo ciclo Com você Um ciclo de sucesso Vocês tem conexão De vidas passadas As de ouro Essa pessoa Que é o início Com você O início Com bastante estabilidade Com bastante amor Novos Muito desejo E novas oportunidades As de copa Essa pessoa Que é o início De um relacionamento sério Com você Ela quer celebrar As de paus Fala de início De paixão Muito desejo sexual Gente Não tem o que falar Tiragem sensacional Essa pessoa Ela vai agir De uma forma Totalmente equilibrada Para acertar as coisas Aí Por quê? Tem muito amor Tem muito sentimento Tem muito boas intenções Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp É 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qual que é a magia Qual que é feitiço Opção 3 Como essa pessoa Vai agir com você Canal Enigma do Oriente Mentaliza a pessoa Que você gosta E vamos descobrir Juntinhos aqui Vamos ver Então pessoal Para você Que fez a sua escolha Aqui Pela opção número 3 Como essa pessoa Vai agir com você Eu vejo Essa pessoa Reavaliando A situação De vocês Eu vejo Que essa pessoa Quer um renascimento Essa pessoa Ela está com Ela está com Mais clareza Dos fatos E tem muito sentimento Por você Mas provavelmente Aqui é um relacionamento Kármico também Gente Por que isso? Porque essa pessoa Eu vejo Essa pessoa Querendo ter sucesso Com você Ter uma estabilidade Por isso Que ela quer Um renascimento Essa pessoa Tem apego a você Mas é uma pessoa Que está parada Por que? Ela não sabe Quais são Esses sentimentos reais Essa pessoa Realmente Ela não sabe Ela não sabe Se você está sozinha Se você está acompanhada Mas eu vejo ela Querendo disputar você Seja com quem for Se a pessoa Tem amor por você Se a pessoa Está com o coração curado Eu vejo ela Com bons sentimentos E está com Autocontrole emocional Essa pessoa Em relação a você Essa pessoa É uma pessoa Que ela vai agir Mais no racional Querendo trazer Um sentido novo Se a pessoa Tem uma conexão De pensamentos Com você A verdade Veio à luz Essa pessoa Sabe a sua importância Por isso que ela quer Realmente lutar por você E Vivenciar esse amor Só que ela está No racional Também E vai vir conversar Com você Eu vejo essa pessoa No momento A energia Que ela está Que ela está emanando É uma energia De total equilíbrio Essa pessoa Ela Aqui gente É um relacionamento Kármico mesmo Já foi confirmado E eu vejo essa pessoa Com mais responsabilidade De tomar decisões E eu vejo ela Mais honesta Com ela mesmo Por isso que ela decidiu E vai vir Te procurar Tá Eu vejo essa pessoa Muito apaixonada Eu vejo essa pessoa Superando desafios Para poder vir Até você Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Whatsapp Para consultas É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço É o 321-7548 É o 421-7549 O 521-7549 É o 521-7549